bom dia galera bom dia pessoal e aí galera tudo bem tudo na paz de deus é isso aí pessoal o sol já tá nascendo a seis de pouco já estou chegando no rio brilhante descendo aqui por um rancho aqui é isso aí pessoal choveu bastante ó como que tá as valetas aqui no rio ali água tava bem turva bem suja e peguei só um mandizinho só um bagre né aliás isso aí nós vamos descer lá agora de novo tô descendo já tô quase chegando vamos ver o que a gente espera para hoje isso aí aqui é uma casa que tem no rancho aqui ó aí ó aí que frase bonita aí ó bem-vindo seja mas ajude na limpeza isso aí que é o rancho do pessoal que vem pescar aí pessoal gente fina demais esses dias que eu vim aí eles estavam aí no pessoal gente fina aqui que tem energia tem tudo tá pertinho então chegando já vai vai passar linkado aqui de dentro com certeza em mim aí vai pessoal que arrumadinho que arrumadinho aqui limpinha vamos jogar trai na água vamos ver o que que vai sair com a gente aqui ó aqui ó aqui ó A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL